Quem faz um poema abre uma janela, respira tu que estás numa cela abafada, este ar que entra por ela. Secretários de Cultura de todo o país estão reunidos na capital gaúcha para o Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Cultura. O objetivo é discutir a liberação e a articulação dos dirigentes municipais do setor. Nesta manhã, antes do Hotel Plaza São Rafael, a abertura do primeiro Fórum Nacional de Dirigentes Municipais de Cultura contou com a apresentação do coral União Faz a Vida, da cidade de Itapé. A FAMURS, através do CODIC, tem feito esses encontros. Eles são muito oportunidades para a troca de ideias, todas as inquietações referentes à cultura cultural municipal. A representante da Ministra da Cultura, de 2011, 6% dos municípios aderiram ao Sistema Nacional de Cultura. Hoje, são mais de 40%. Aderindo ao Sistema, os municípios vão fortalecer a cultura, porque vão ter uma secretaria, um órgão exclusivo ou uma fundação. Vão ter conselho municipal e vão ter fundo de cultura. Isso possibilita também que o governo federal possa repassar dinheiros fundo a fundo. O governo federal é o fundo nacional para fundo municipal. Segundo o presidente da FAMURS, o presidente acentua e valoriza a cultura. Isso vai fazer com a gente um horizonte aos exigentes municipais, os prefeitos, os coordenadores de cultura, as secretarias de cultura dos municípios que estão aqui, como poder ampliar os seus orientais e ver como o papel da cultura, da preservação da história, da valorização dessa gente é sempre um motivador de desenvolvimento social e por consequência também econômico, tanto nós buscamos. O baixo índice de desemprego na região metropolitana está dando mais alternativas para os trabalhadores. O tempo cria para os empresários uma necessidade cada vez maior de oferecer melhores condições de trabalho e benefícios adicionais. A taxa de desemprego na região metropolitana ficou em 5,5%, há menos de 14 anos para o próximo ano. São 104 mil desempregados, 10 mil a menos do que em maio. Com o desemprego em baixa, a dificuldade é encontrar trabalhadores disponíveis. Nas agências do Cine sobram vagas, mas onde estão os candidatos? Existem 17 mil vagas de desemprego em todo o estado, 2.500 aqui em Porto Alegre e na região metropolitana. São vagas principalmente para cargos de nível básico e que pagam um salário mínimo por mês. A alta rotatividade é uma das explicações para o aumento da oferta de empregos. Há uma grande oferta de trabalho, o que possibilita as pessoas escolherem aonde querem trabalhar. Então, há uma rotatividade. Na verdade, estão sobrando 17 mil vagas de emprego. E sim, essas vagas são preenchidas, mas logo ali adiante já abrem novas oportunidades no mercado de trabalho gaúcho. Segundo o Diese, em cargos como caixa de supermercado e operador de telemarketing, 30% dos funcionários ficam apenas três meses no cargo. Dirlene teve quatro empregos em um ano. Primeira vez eu trabalhava numa creche de limpeza, né? Lá eu ganhava 633. Aí me ofereceram uma oportunidade para ganhar um melhor salário, né? Chegando no novo serviço não era o que eles me falaram. Ganhava bem tudo, mas não era carteira. Não tinha direito nenhum. E agora a esperança é ficar... Tá aqui. E eu me encaixo nesse, né? E se sobram vagas, o que beneficia é o empregado. Muita gente não está mais procurando emprego, e sim um bom emprego. Esse cenário, ele é muito favorável para o trabalhador, né? Então, ele passa a ver ou escolher profissões ou pações que tenham mais perspectiva ou que dê algum melhor para ele. E isso causa uma série de dificuldades também, tanto para empresários quanto para gestores que estão tentando fazer a intermediação. Os 108 anos do poeta Mário Quintana foram comemorados no dia 30 de julho. Na Casa de Cultura, lugar onde o poeta morou, as atividades lembraram a data. Para homenagear o poeta, uma roda para declamar poesias. Crianças de todas as idades, do mundo de Mário Quintana. As que ainda não sabem ler, houve tantas coisas. As outras mostravam desenvoltura. Eu gosto de ler as poesias dele. A minha mãe já conheceu ele, já falou com ele quando criança. Quando eu vou dormir, eu fico com sono lendo poesia. Do Mário Quintana. Nesta exposição, é possível ver como a obra de Mário Quintana alimenta a imaginação e a criatividade dos pequenos. O poema Magias, que fala sobre uma cidade onde as almas mudam de formas, serviu de inspiração para que crianças entre 7 e 14 anos pintassem os seus próprios mundos fantásticos. Quando a gente lê um poeta, suscita energia criativa, porque nós todos temos um poeta, cada um tem um poeta em si. Precisamos despertá-lo. E é para manter vivas a obra e as lembranças de Mário Quintana, que o Núcleo de Acervo e Memória está digitalizando fotografias, manuscritos e cartas do poeta. Todos esses itens vão estar disponíveis para acesso à internet, para que o público conheça um pouco mais dos detalhes pessoais do Quintana. Um poeta muito querido por todas as gerações, como mostra esse livro de recados. Mário Quintana, tu jamais morrerá, ficará eterno em nossa literatura. E nós, aqui no Jornal da TVE, toda a equipe da edição do Jornal da TVE, vamos continuar homenageando aqui nesse encerramento do jornal. Termina o jornal, você acompanha nesta quinta-feira o Jornal da TVE, primeira edição, meio-dia e trinta. Nós voltamos às sete minutos e prosseguimos com a nossa homenagem. Uma boa noite para você. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como estas nuvens no céu. E só ganhar toda a vida em experiência e esperança. E a rosa louca dos ventos, presa a copa do chapéu. Nunca dês um novo a um rio, sempre a outro rio a passar. A vida jamais continua.